Bom gente, boa noite. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é só um vídeo breve da minha batedeira antiguíssima da GE. Comprei no Ebay, ela é de 1975, nunca havia sido usada antes. Quando liguei pela primeira vez, ela soltou cheiro de nova. Eu só quero demonstrar que mesmo como ela com mais de 40 anos, é bem eficiente. Então vamos ver. Vou fazer uma misturada, agora eu vou adicionar o leite que eu tô com uma mão só, né? Agora eu vou adicionando aos poucos. Pra não espirrar. Então, começar misturando na velocidade baixa. Agora eu vou adicionar um pouquinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho. Vou adicionar um pouquinho. Eu gostei que ela é bem forte pra idade. Vou poder usar ela a vida toda. certeza que não vai ter problema nenhum o que você está fazendo Amém. Então, podem ver que ela já fez o que ela tinha que fazer. Tá aí, de 1975, usada por mim a primeira vez, eu fiz a busca dela no Ebay porque sou fã da GE e nessa cozinha é tudo GE. Então ela vai fazer par com a lava-louça GE Profile, micro-ondas, cooktop, forno a ação da batata, que eu vou aproveitar o calor logo depois que as batatas acabarem. E a geladeira GE Profile, então ela vai fazer parte com tudo isso e também com a coifa. Então, foi atraso no Ebay para conseguir completar aqui a cozinha com GE. Até mais.